E a partir de agora vocês vão acompanhar no nosso programa os 15 anos de Ana Alicia Milani que aconteceu aqui no Salão Delta do Docila Festas e Convenções da Fontaneca Uma festa assinada pelo cerimonial Doce Magia Vocês vão acompanhar todos os detalhes desse lindo evento agora no nosso programa E a partir de agora vocês vão gravar o seu tempo atrás do meu back E eu estou falando para mim mesmo porque eu não posso esquecer E a partir de agora eu estou falando do meu coração E a partir de agora eu estou falando do meu coração E agora nós recebemos o motivo da comemoração dessa noite Ana Alicia, nossa linda debutante, seja muito bem-vinda ao nosso programa Primeiramente meus parabéns, afinal de contas é uma noite linda para você E um sonho realizado, não é isso? Isso mesmo, obrigada Como é que você está se sentindo essa noite? Todos os preparativos que você fez, hoje você adentrou aqui o Salão do Docila Todos os detalhes que você escolheu, tudo pronto Está gostando dessa festa? Estou, estou amando porque eu não imaginei que fosse estar tão lindo desse jeito E eu estou amando, estou muito entusiasmada para os próximos momentos Agora você pode agradecer aos seus pais, a toda a sua família Que te proporcionou estar junto contigo nesse momento Que é um sonho realizado para toda menina Bom, eu queria agradecer aos meus pais E primeiramente a Deus que permitiu que tudo isso acontecesse Queria agradecer mesmo aos fornecedores que estão por detrás da festa Que também ajudaram tudo a acontecer E agradecer ao pessoal do salão também Que disponibilizou o local para a gente alugar E é isso Ana, a gente deseja a você uma lindíssima festa Eu sei que você está na correria, vai trocar de roupa, vai fazer fotos Então a gente deseja para você uma linda noite Que seu sonho realmente se torne realidade essa noite Ah, obrigada E agora nós recebemos a dona Ellen Ela que é a tia da nossa linda deputante de hoje Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Ellen E uma data super especial, né Os 15 aninhos da sua amada sobrinha Conta para a gente o que você está sentindo nesse momento É um momento único que vai ficar com certeza guardado no coração dela E de toda a família, né Isso, é a realização de um sonho, né A família toda sonhou com esse momento E a Ana planejou, né E a concretização dos planos dela Nós estamos nos sentindo muito bem, né E uma alegria nos nossos corações Para poder realizar essa data Esse sonho que ela sempre teve Afinal de contas, ela ainda tem toda a vida pela frente Muitas experiências onde vir E é o momento de aproveitar e deixar As suas felicidades e bênçãos para ela nesse momento Ana, que Deus continue te abençoar, querida E é mais uma etapa da sua vida Que está sendo concretizada e concluída É o início de uma nova caminhada E que você continue realizando seus sonhos E continue sendo esta menina determinada e decidida que você é E agora o nosso programa recebe Igor Felipe Ele que é irmão da nossa linda debutante E hoje está aqui com ela Nesse momento super especial para a família de vocês, né Igor Conta um pouquinho para a gente Como é que a Ana está Ela está gostando da recepção Ela está recebendo os convidados agora E daqui a pouco a festa vai começar Como é que ela está se sentindo? Conta um pouquinho para a gente Ela está bem nervosa, né Aliás, ela ficou assim a semana toda Então acho que ela está alegre Mas no momento que ela entrar mesmo na festa Ela vai sentir a emoção É um momento muito esperado, né 15 anos É assim O sonho de toda garota Ter uma festa linda como essa Poder chamar todos os amigos A família para comemorar Eu tenho certeza que é um momento Que vai ficar guardado no seu coração E no coração dela Você acha que ela está satisfeita Que ela está gostando da festa? Claro Ela planejou cada detalhe da festa E ela está falando que está tudo saindo como ela planejou Então Nossa, ela está bem feliz Não deixa teus votos de felicidade para ela Bom, então eu desejo que Deus ainda continue abençoando ela, né E que ela continue a ser essa bela menina Que ela é com toda a sua família Seus amigos E qualquer pessoa Então é isso que eu desejo para ela Toda a felicidade do mundo Como irmão E também como amigo dela A Mayara Ela quer uma das melhores amigas da Ana E está aqui compartilhando esse momento lindíssimo na vida da Ana Seja muito bem-vinda Mayara Ao nosso programa E hoje você está aqui na festa da Annalice Um sonho realizado Conta para a gente Como é que foi essa experiência para você Junto com a Ana Que eu sei que você com certeza estava envolvida Em todos os planos dela Em todo esse sonho Que está se realizando hoje Conta um pouquinho para a gente Como é que foi isso Ah, ela Para mim a Ana é uma princesa Então eu acho que 15 anos Sempre foi uma coisa que ela quis fazer Bom, ela sempre esteve bem animada para o aniversário Quando faltava mais tempo Claro, ela estava bem animada E conforme foi ficando mais perto Ela estava nervosa Tipo, meu Deus Chega logo, chega logo E, bom No começo ela teve Ela estava bem mais animada, lógico Mas aí quando começou a ter várias coisas para fazer do aniversário Ela ficou um pouco Assim, nervosa Sentindo um pouco pressionada Mas eu acho que ela Está bem feliz hoje Porque é um sonho que está se realizando para ela E eu acho que 15 anos tem realmente tudo a ver com ela O jeito dela meigo e fofo de ser Eu amo você E eu espero de coração Que hoje esteja sendo perfeito E que você esteja amando tudo E eu espero que sua vida Claro que ela já é ótima e maravilhosa Mas eu espero que seu futuro seja incrível Que você realize todos os seus sonhos E que você sempre tenha novos para realizar E é isso Eu espero que você seja muito feliz E agora nós estamos aqui Nessa linda sala de doces Que é um dos locais principais Do aniversário da Ana Lise Que está acontecendo aqui No Salão Delta Do Sila Festas e Convenções da Ponta Negra Vocês podem ver toda a delicadeza Toda a lindeza dessa mesa Com diversos doces Caixetas hoje coloridas Dos dois pastéis Bem clarinhos Combinando com os 15 anos da Ana Lise Todo esse serviço Pode ir até você Através do buffet delivery Do Sila Festas Isso mesmo Você vai dar uma festa em casa Você pode levar tudo isso Todas as delícias Para os seus convidados Não perca a oportunidade De levar a tradição e qualidade Do buffet do Sila Festas Aos seus convidados Você vai dar uma festa em casa Você vai dar uma festa em casa E agora o nosso programa recebe Os pais da nossa linda debutante Seu Carlos e Dona Elzinei Milani Sejam muito bem-vindos ao nosso programa E agora aqui festejando As 15 primaveras Da filha de vocês Como é que vocês estão se sentindo Nesse momento? Um sonho realizado, Dona Elzinei? Um sonho realizado Foi um ano de planejamento Muita correria E muitos detalhes E aqui hoje Estou mesmo com o coração alegre Porque deu tudo como nós sonhamos Planejamos O do Sila surpreendeu mesmo Todas as nossas expectativas Ficou uma festa linda, maravilhosa E eu acredito mesmo Que a minha filha está muito feliz Muito realizada Senhor, seu Carlos Como é que o senhor está se sentindo? Sua filhinha, 15 aninhos Eu aposto como o senhor lembra dela Bebezinha ainda Como se fosse ontem, né? Bem, eu estou me sentindo muito feliz Porque eu vi o sorriso no rosto dela De felicidade mesmo Uma coisa muito pura E aquilo me comoveu Eu realmente estou muito feliz com isso Deixe os seus votos De felicidade As suas bênçãos para ela Afinal de contas Ela é uma jovem, né? Iniciando a vida de adolescente Agora tem a vida toda pela frente Annalise, o papai te ama Desejo muito felicidade Nesse dia Que você continue sendo Essa menina guerreira Que você sempre, sempre foi Feliz aniversário A gente pode ver Que a emoção Está imperando Na data de hoje Deixe também Dona Zulani As suas mensagens Os seus votos de felicidade Para a sua filhinha Que hoje completa 15 primaveras Espero mesmo, minha filha Que nessa nova etapa Que você continue brilhando Que você venha realizar Seus sonhos Seus planos E que Deus possa Continuar abençoando você É muito, muito, muito Muito, muito Muito, muito Muito, muito Muito, muito Muito, muito Muito, 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 muito Mon air et ma chanson À terre, dans ma pénom J'ai égaré ma dignité, mon nom Comme abandonné mes rêves à mes démons Prends-moi ma vie Prends-moi mes saisons, mes nuis Se tu me oublies, que je n'ai pas tu Je me suis Que l'ombre d'un ver, l'ombre d'un ver E agora, o nosso programa recebe Gabrielle Diz, da Doce Magia Que assinou o lindo evento que vocês estão acompanhando aí de casa Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Gabrielle E hoje, num evento lindíssimo aqui no Doce La Festas Um sonho realizado pra Ana Alicia, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi trabalhar na concepção desse evento Quanto tempo demorou As dúvidas de quem tá em casa Ai, quero uma festa igual Como é que faz? Quais são os passos que a pessoa tem que seguir Junto com o cerimonial, que é muito importante, né, Gabi? Isso Primeiramente, boa noite a todos Trabalhar com a família da Ana Alicia Foi um pouco fácil Porque eles já sabiam que eles queriam, né? Chegaram comigo e falaram Olha, nós precisamos de um evento que seja marcante Que seja único Que seja bonito E nós temos um orçamento Nós trabalhamos em cima do orçamento Dentro disso, nós buscamos vários salões Chegamos a visitar alguns Mas o que chamou a atenção dentro do sonho da família Foi o do Sila Por isso a escolha do local Os fornecedores seguiram a mesma linha, né? Todas as indicações de profissionais que já trabalharam conosco Porque nós só trabalhamos com quem tem referências no mercado E fomos montando esse conjunto Juntamente com a Sui, DJ Raulino O Daniel da Iluminação Foram vários fornecedores trabalhando nesse conjunto E assim, a família dela, eles são bem decididos Não, eu quero isso Eu quero assim Então foi muito mais fácil de trabalhar Tudo aqui foi escolhido dentro do gosto da debutante Por ela ser uma moça bem delicada Simples Ela não quis causar demais Os tons foram nudes Tons pastéis Dourado Marrom Algo diferenciado Do que as debutantes procuram no mercado hoje em dia Foi tudo bem delicado E junto com a equipe de decoração E com a equipe responsável daqui do Ducila Nós conseguimos alcançar o que elas almejavam Tanto na decoração Como nos toques Nos detalhes Então ficou tudo único Simples Delicado Singelo E elegante Com certeza Gabriela E para quem está te assistindo hoje A Doce Magia trabalha com que tipo de eventos? Bom Nossa empresa Ela atua em todos os segmentos Casamentos 15 anos Formaturas Chá Todos empresariais É uma forma Nós trabalhamos com uma ampla variedade de eventos Então ó Deixa para quem está te assistindo Está planejando o evento Ainda não encontrou o cerimonial Deixa os contatos Para te ligarem Conversarem Quem sabe né Virar um novo cliente da Doce Magia Amém Olha Nosso contato é no whatsapp 9316-0311-9401-4520 O e-mail é Convitedoce.magia.com Nossa fanpage no facebook É Doce Magia Acessoria de eventos Convites e cerimoniais E a minha página do facebook É Gabriele Dias Rem hoping O given Ele productora Au regro Doing Asesission A bzw. Em ino Acessoria 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 2 Vem, vem, vem